Neste vídeo eu quero lhe mostrar que é possível sim você duplicar o seu WhatsApp, o seu Telegram de uma maneira rápida e fácil, apenas com as configurações próprias do seu celular. Então se você gostou da ideia, já curte aí o vídeo, já se inscreve no canal e vamos lá! Então vou começar aqui mostrando agora para vocês. Para começar você vem aqui em configurações, depois você encontra a área de recursos avançados. Dentro de recursos avançados você vem em dual messenger. Aqui no dual messenger, além do WhatsApp e Telegram, nós temos o Facebook e o Messenger também. Mas aqui no caso, como nós vamos apenas fazer a duplicagem do WhatsApp e o Telegram, vamos nos focar apenas nos dois. Olha só, o WhatsApp está instalado, agora eu vou mostrar para vocês o que aparece quando eu clico. Aqui quando eu clico no Telegram, você pode entrar em outra conta do Telegram no aplicativo secundário e vou instalar. Ele vai instalar, ambos estão agora instalados e eu vou mostrar para vocês que eles realmente estão aqui no celular. Olha só, eu vou aqui no final e você vai ver que eles têm agora este ícone, está vendo? Uma laranjinha no celular, que significa que o celular está duplicado. Este é o símbolo do aplicativo duplicado. E eu vou mostrar que eu também tenho aqui normal, o WhatsApp normal e também o Telegram normal. Ambos estão aqui normalmente, eu vou entrar aqui para vocês verem, está funcionando normalmente, vai estar embaçado para vocês por questão pessoal. Da mesma maneira, o WhatsApp está funcionando também normalmente e também vai estar com tarja para vocês. Então, aqui agora eu vou entrar no WhatsApp e Telegram duplicado e você vai ver que está novo, o ambiente está totalmente novo, tem que fazer todo o processo de cadastro, de conta, de número, da mesma forma que o Telegram. Então, ele realmente está aqui duplicado. Vemos aqui a diferença nos dois. É isso que eu queria aqui hoje mostrar para vocês, que realmente é possível se duplicar. Esse modelo aqui funciona nos celulares da Samsung, mas eu vou deixar no link da descrição para os outros modelos como fazer e se não conseguirem encontrar de forma manual dentro do seu celular, é possível instalar um aplicativo que eu também mostrar na descrição que você consegue fazer todo esse processo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aí o seu like, curta o vídeo, isso ajuda muito a outras pessoas conseguirem também fazer essa aplicação de duplicar aplicativos no celular e também se inscreve no canal para saber as novas dicas, as novas opções de compra que eu sempre trago aqui. Beleza? Então, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!